E após uma denúncia anônima, a polícia militar conseguiu encontrar mais uma motocicleta que havia sido furtada na região noroeste do estado. Essa moto que você vai vendo nas imagens foi encontrada na tarde de ontem em uma residência no centro da cidade de São Carlos do Ivaí. Os policiais foram até o local e encontraram uma senhora de 53 anos que disse aos policiais que não era a proprietária da motocicleta e que um jovem de 19 anos conhecido dela teria deixado a moto ali e saído. A polícia tentou contato com esse jovem, não conseguiu e encaminhou a senhora de 53 anos à delegacia de polícia da cidade de Paraíso do Norte e agora ela pode responder pelo crime de receptação. A polícia orienta a população em geral para que faça denúncia anônima, para que ajude no trabalho policial. Só assim a polícia consegue recuperar esses veículos e consegue devolver esses veículos aos donos e até chegar aos autores desses furtos e roubos que têm acontecido aqui na região noroeste do estado. Eu volto com você ao estúdio.